Tu já deu uma olhada aí como é que tá o clima lá fora? Eu sei que tem muita gente que tá no ar condicionado, né? Mas tem muita gente ralando de sol a sol. E aí vem aquela situação, será que o tempo vai continuar assim? Será que esse calor não vai dar uma trégua? Preste bem atenção porque vai ter mudança sim no tempo, hein? A chegada das frentes frias ao estado de Santa Catarina é motivo de alerta para a população, conforme anunciado pela Epagre Sirã. Esta quinta-feira está sendo marcada mais uma vez pelo ar muito seco, pelo predomínio de sol e as temperaturas bem elevadas, principalmente lá no oeste catarinense, onde as temperaturas chegam à casa do período da tarde dos 35 graus. A negrosidade que tem sempre no início da manhã, na cidade da Marucada, no Planalto Norte, na Itajaí, se dissipa, assim como os nevoeiros também, nas margens dos rios lá no oeste, meio no oeste catarinense, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, se de seco é um dia mais ensolarado, seco, que não forma da velocidade para chuva, consequentemente o fenômeno não ocorre, se ocorre também em boa parte dessa sexta-feira, apesar do sul de Santa Catarina ter uma pequena condição de chuva no finalzinho da sexta-feira. Segundo as previsões, as frentes frias estão previstas para avançar próximo aos dias 20, 24 e 27 de março, aumentando a condição de chuva e temporais localizados. Com o início do outono no hemisfério sul, marcado para o dia 20 de março, é esperado um período com sol e variação de nebulosidade, com pancadas de chuva localizada, especialmente durante as tardes e noites. O calor e áreas de baixa pressão podem resultar em temporais. Após a passagem das frentes frias, é previsto um leve alívio na temperatura, especialmente no litoral e áreas próximas, devido à circulação marítima. Antes da chegada das frentes frias, o estado experimentará dias ensolarados e quentes, com temperaturas podendo ultrapassar os 35 graus Celsius em algumas regiões. Na quinta-feira, o tempo se manterá seco e ensolarado, enquanto na sexta-feira haverá um aumento de nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no sul do estado. No sábado, o sol predominará, mas o sul catarinense poderá enfrentar pancadas de chuvas e temporais localizados. E aí, gente, qual a expectativa, né? Vem chegando sexta-feira amanhã, depois sabadão, depois domingão. Será que chove? Será que faz frio? Será que o calor prevalece? Essa previsão do tempo tá doida, né?